E agora vai começar a zoeira Eita É louco, tá muito fácil Tá muito fácil, cara Esse cara é muito ruim Olha esse Bruno, cara Puta que pariu Tomou um cacete aí, cara Tô brincando aqui pra perder Olha lá a sentinela matando, velho Não, o cara tá 19, 19 Que vem pra merda Como assim, cara? O que ele falou? Todo mundo de 12? Não, nós, nós, mané Ah, tá Quem é o Daniel? Eu tô com 12 na classe mesmo Vou me incomodar esse, todo mundo de 12 Daniel, o assassino? Vou socar 12 nesse cu desse cara aí Boa, boa, cara Vou te dar ideia, cara Socar no cu e par Eles tão legado ainda, hein? Vai ser uma delícia socar de 12 deles Ai, que delícia Não, eles tão tudo mordinho, Fernando Caralho, quando o Fernando fala Todo mundo de 12, todo mundo de 12 mesmo Vão socar no cu deles, todo mundo de 12 Socar no cu deles, vão deixar pendurada Caso eles não morram, você tacar arma na cabeça deles, já era Tacar arma e sai correndo Já morri pra minha radar Mano, eu dei três hitmarkers no cara Será que era três hitmarkers de shot, né? É, três hitmarkers de shot, né? Já me xingaram Boa, boa Ah, é atrás Vou me incomodar, vou me incomodar Mesmo se a gente perder Vamos deixar eles irritadinhos Ah, vai tomar no cu Vou pegar ele por trás, se liga Deu concentrado em você Ah? Aí, peguei Boa Me xingou Sim Essa é a intenção Nossa, que lag, velho Fui bater na parede agora Cara, eu amo jogar de 12 Jogar de 12 é butterfly I am I am a butterfly Não Batou? Eles vão peidar, eles vão peidar Eles vão peidar, vai pro YouTube, deixa eles peidar Tá gravando isso? Tô gravando Nossa, teu cara de flat jack Nossa, para de roubar minhas tags aqui Ah, cara, eu tô... Ah, mano, ah, eu tô... Ah, velho Que isso, cara Tô morrendo na minha própria granada, velho Vá tomar no cu, viu? Yipei Me xingou de novo Boa, cara Vamos ser xingado Isso nem me magoou Olha o cara de radar que é xingar, velho Né, mano? Vou pegar BR Tá, 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 BRB Pega 12, 12, tia, 12 Pra incomodar, pra incomodar Chazes Barbie Não é pra ganhar É, não é pra ganhar É pra incomodar de 12 E pior que a gente tá ganhando É pra eles peidar É pra eles peidar Por trás, por trás A intenção é pra eles peidar, tia Ai, filho Esse povo só xinga a gente que tá matando os de 12 Ô tio Tá gravando Tô gravando Vai pro YouTube Sim Vai pro YouTube Vai pro YouTube E aí Ah, tá louco Me muta no play from back Me xingar Me xingar Fernanda, me muta no play from back No play from back Tá Tá Vai começar a putaria, galera Rede globo, rede globo Ih, cara, subiram lá onde eu tava Olha o que eu peguei de 12, ó Olha Então aí, Fernanda Tô ligado Tem que esperar Tá de 12 Não pode encarar Ih, a tia não tá de 12, cara Ah, eu tô de radar Tá louco, tia Ah, os caras já tá me xingando Não, a intenção é de 12 Intenção de 12 Ai, porra Nossa, vou usar tanto esses caras Nossa, ele me assaltou um C4 Mas ainda vou matar ele de... Ah, meu Deus Eu já não sei mais o que fazer Então, só lepo-lepo, então Caralho, cara Que arrelaçozinho de 12, cara Agora você vai ficar louco, hein Ah, só no final inteiro Ah, eu já não sei o que fazer Vou meter 12, você vai Mete 12, mete 12 Matei Uhul Tô com uma sentidela pra soltar, hein Nossa Agora não sei Caralho, tem que ir aí, Fernanda Tem que ir aí, Fernanda Cuidado Tá longe, hein Não dá pra pensar de 12, não Peraí Ó, atrás de você também De 12 eu não tô virando muito, não Legou Calma aí Nossa, cara Você ainda é um vídeo Paragando demais Paragando demais Quintos, caralho Estão lá atrás lá, morcego Não vai lá, não vai lá, morcego É, eu tentei passar A... O metralhador que ele tava lá Mas não deu certo Fora! Tem que ir lá no fundo, hein? Tem Dá volta, dá volta Tô feio na volta, tô feio na volta Tô feio na volta Vem aqui, ó Puxar Vou distrair eles, ó Eles, vai distraindo aí que eu vou por trás dele Bom, ele sumiu daqui, então Ih, vai da merda Ah, ele tá aqui Tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo Puta merda, morre atrás da parede, cara Que malucu lagado, já Ih, cara, dentro do trem Caraca, véi Os caras ficam impotentes E esses vão xingar nós, hein Daí foi bonito, lá Eita, caralho Ah, derrite marker, véi Tem que ser pra cima do peito pra matar Ah, vai tomar no cu, cara Radar Radar não é Mais um detonado Mori Ih, moreu Vai distraindo eles aí que eu vou por trás pegar eles Estudido, eu senti nada, tio Tô ligado Tem cara ali, tem cara ali, vai por trás, cara Tem cara ali Ai, detudo Ah, não, velho Eu vou pegar a BR Pega, pergunte Pega, pergunte O que você quiser Ó, perdi vista Porque eu desligo mais Que ela sózinha na cara do maluco Tô fazendo a volta O cara me matou, Di Ai, te machi O cara joga demais, véi Jogador pra caraca Eita Ah, Penelope Mas só eles podem jogar de... De miraradar? Fala agora, porque o tempo que ela já tá de... Nossa Eu ferrei o meu KD Olha Oi Não aparece aqui não, hein Fala mais bonito, nada de razo ele Oh, viado Ó, viado Ó o Vant Pagorizada Like favorito Like favorito Me xingar Cara, que lagado Cara, isso vai dar um tumultão isso aí, no... Vai, vão xingar tudo, nós Isso, vão concentrando eles lá fora Nossa, me salvaram aqui Tão entrando aqui dentro Entrou Entrou, eu tava recarregando Nossa Nossa, como o cara não tô ali? Quem tava ali, véi? Perdi, ó Ah Caralho Cara, vim daí, cara, vim daí, cara, vim daí Cara, vim daí, morcego Ah, cara Ele parou, ele parou lá no meio Parou no meio Tem um, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tem dois, Jornalda Matei, matei os dois Boa, boa Vai vim mais, vai vim mais Ah, velho Tá vindo Batei Ah, moleque Chupa a minha rola Fazendo arregaça aí Vou rir com o C4 Cara, subindo aí, morcego Cara, subindo aí, morcego Aonde? Tá subindo aqui não Ixi, subiram mesmo Agora que eu vi o cara O cara tá bem cavulado Fazendo arregaça aí Cara, gente Esses caras vão ficar brabinhos, hein Muito bem Boa, Fernando, boa Ele se concentrou em mim Ele esqueceu as costas Tá vindo outro aí Outro vindo aí Ó, Vand Na verdade, ele tá morrendo pra mim Morreu Boa Ah, ali atrás Pode pegar, pode pegar Pode pegar Bolsa tamulou outro Lighting Strike Ó, o Vand Lighting Strike? Nossa, Fernando Desceu tudo aí Desceu tudo aí Cara, a gente ganhou dele sem Eu recebi uma mensagem carinhosa Ah, que fofo Dá um print aí que eu vou postar Vou postar mensagem carinhosa também Vai postar, vai postar, vai All Vai postar, Fernando Vou postar cara Como é que não vou postar isso aí Eita! É louco, tá muito fácil, cara. Deixa eu falar, deixa eu falar. Esse cara é muito ruim, velho. Olha esse Bruno, cara. Olha esse Bruno, velho. Tomou um cacete aí, cara. Tô brincando aqui pra perder, velho. Olha lá a sentinela matando, velho. Não, o cara tá 19, 19 e quer vir falar merda. Que isso, cara? Como assim, cara? Quem é que mandou? Vamos colocar desses caras aqui, vamos ver. Assassino falido. 1.0. Os caras tudo assassina aí, tomaram o pau dos nubes aí. 0.72. Olha só, cara, só nubes. 0.70. Olha o cara que deu mais de 3.0 e perdeu pra nós, hein, cara. Puta merda. Leonardo do com, não sai do COD não. Tô entrando já. Uai, quem que é esse cara? Ô Bruno. Leonardo... Fala comigo, cara. Tô entrando já. Quem que é esse cara? Beleza, cara. Falou. Ô assassina. O Luiz não caiu, foi multar, é nóis. Ô assassina. Volta aí, assassina. Eu chamo o Mito. Isso, volta.